Eu sabia que Filipe Gonçalves cantou isto. Depois foi Filipe Gonçalves, um beijinho para o Filipe. E tu também sabias? Foi muito rápido, foi óbvio para ti? Não, não, não. O Sónia Incher gostou-me a sair. Mas depois... Aos pais deles também. Mas tu já percebeste que há aqui uma tensão... Há aqui uma rivalidade grande. Não estou sentindo isso. Sente imenso, aliás, estou a ficar espremida. Gostei muito de sair porque dali demorou a mensagem de Dali a chegar. E a mão, Angélico. Oh, Anjinho, Anjinho, não tenhas esse mau perder que te fica mau. Tens agora uma grande oportunidade. Tens agora uma grande oportunidade. Têm. Vamos em frente. Quarto tema. Música, maestro. Não soubesse tudo, é? Tinatária. É tão óbvio. É, é. Ele não é fã, é isso? É fã? Um Angélico. Adora. Poster. Tu tens pósters dela. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Espera aí, espera aí que ainda não... Chup, 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 chup. Chup, 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 chup. Então. A Dani vai dizer. Tânia. Britney Spears. Que é... Que é qualquer coisa como... Hit me, baby, one more time. Hit me? Então. Não. Então ele é tão fã, Angélico. Tu tens os pósters dela, não sabes? One more time. One more time. One more time. One more time. Baby, one more time. Erraram o tema. Música. Da Britney Spears. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. How was I supposed to know? That something wasn't right, yeah. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. I shouldn't have let you go. Oh, baby. 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 O tomado faz com que a equipa A do Angélico vá à frente com 6 pontos, seguida da equipa B com 5 pontos. E antes de continuarmos, vou fazer-vos uma pergunta extra, concurso. Quem responder certo ganha a admiração de todos nós. Digam lá. Estavam 5 macaquinhos em cima de um muro. Um saltou. Quantos ficaram no muro? Nenhum. Porquê? Porquê? Ah, já acertei uma. Recebes o amendoim, recebes o amendoim. Porque são macaquinhos de imitação sim. Boa! E vamos ao ténis, beleza, que é o nosso terceiro jogo. Pink Bong. Quem é bom em ténis também é bom neste jogo. À partida vão saber o nome de uma canção e do seu criador. Depois é fácil. A equipa mais rápida a carregar no botão, bem armada com microfones até ao palco e tem de acantar ou tentar cantar. Cada concorrente na sua vez. A letra será projetada no ecrã, mas faltam-lhe algumas palavras fundamentais. Um ponto por cada palavra adivinhada. O primeiro de dois temas é Cidade até ser dia da Anabela. Mas o que é que se passa com estes botões? Estes são rápidos. Estes são muito rápidos. Estes são muito rápidos estes aqui. Olha, parecias o Calimero. Sabes quem é o Calimero? Sei. Estes são tão querido. Diz lá, Angélico. Diz lá. É sempre o som. És tu pensa? Então vá. Microfone. Sabes qual a música? A letra toda? Bora. Sem palmas, porque isto é um momento muito sério. Coloquem-se. Anda só mais um bocadinho para aquele lado. E ficas tu aqui. Exatamente. Perceberam tudo. Portanto, a banda canta e vocês depois seguem na vossa vez. Música, maestro, música, banda, música, cantores. Já te digo mais. De madrugada saio para a rua. A cidade está à minha frente. E de repente a cidade é minha e tua. A cidade é de toda a gente. Entre um giro. Vamos nós de pão em paz. Sinto tudo o que vejo. Há um milho do ar. Há uma noite na cidade. Há sempre um sonho. E há magia. Há noite na cidade. Há sempre um sonho. Até ser dia. As cores da noite dão um brilho à cidade Trazem até fazer dia Entre a lua e o sol Vamos nós de rua em rua Amanhã de manhã Já será o dia Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E há magia Há noite na cidade Há sempre um sonho Até ser dia Muito obrigada Eu assim de cor não sei muito bem com quais é que vocês acertaram Erraram Porém tenho-vos a dizer que não foi uma má apresentação Podem ir para os vossos lugares Embalagem Para a equipe Obrigada 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 Obrigada